Olá, mais um Guia Tempo com Deus. Quero ler com você dois versículos bíblicos hoje. Atos 2, 42 e o versículo 47. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Nós já vimos que a igreja primitiva era conhecida pelo aprendizado, ela era conhecida pela comunhão, ela era conhecida pela adoração. E o que o versículo 42 não nos revela, o 47 vai então confirmar que a igreja primitiva era conhecida pela evangelização. O texto diz que aquela igreja adorava a Deus, sendo igreja, e a sua adoração em comunidade, o seu estilo de vida comunitário, atraía o olhar daqueles que eram de fora, e esses então eram salvos pelo Senhor e somados à comunidade local. Aquela igreja, ela vivia a evangelização de forma tão natural quanto nós respiramos. Às vezes a gente entende que a evangelização ocorre apenas em campanhas evangelísticas, apenas em viagens missionárias, apenas quando ofertamos do nosso dinheiro para então sustentar missionários, enviar missionários ao campo. Na verdade, isso é parte do que é ser missionário. A partir do momento que a igreja entende quem é, quem ela é, qual o seu propósito, qual a sua missão, a partir do momento que a igreja conhece a sua identidade divina, e reconhece então a sua missão também divina, e ela começa a cultivar e desenvolver essa identidade, ela já está fazendo missões. Veja bem, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. A partir do momento em que uma igreja entende que ela deve ser conhecida como uma igreja que adora, e não apenas como uma igreja onde parte da sua função é bem feita, essa igreja tende a crescer e a prosperar. Por quê? Porque ela não vai fazer da parte o todo, ela vai fazer, ela vai em busca do aperfeiçoamento, da maturidade em todas as áreas, em todos os setores que envolvem o ser igreja. Então, as reuniões públicas, nós devemos perseverar em comunidade nesse sentido, na doutrina, no ensino, na pregação, na instrução, nós devemos perseverar, devemos nos dedicar na comunhão uns com os outros, no servir uns aos outros, no suporte que nós devemos dar uns aos outros, em simplesmente assumirmos a nossa identidade, vivermos de acordo com ela, nós já vamos estar imitando a igreja primitiva, e já estaremos fazendo missões. No entanto, vale a pena aqui notar que a obra missionária, a obra de salvação das almas, não é uma obra que pertence à igreja em si, ou seja, ela não é feita pelo poder da igreja em si, mas ela é feita, ela é executada, ela é uma comissão dada por Deus, Deus delegou a igreja para cumprir essa missão, e a aplicação da salvação é uma obra do Senhor através do Espírito Santo, através da proclamação do Evangelho. Então, ainda que, como o autor do passado já disse, ainda que pastores, líderes locais, somem ou acrescentem pessoas à comunidade local através do batismo, o Senhor Deus acrescenta à igreja universal, ao rol de todos os salvos, apenas aqueles que são, então, vivificados pela fé em Cristo Jesus, através da pregação do Evangelho. Então, nós devemos, em nosso estilo de vida, refletir o Evangelho, para que as pessoas sejam atraídas e, então, sejam salvas. Se você notar, o Senhor efetiva a salvação, e é o Senhor quem acrescenta essas pessoas àquela comunidade. Veja bem, Deus não acrescenta sem salvar, Deus não soma sem salvar, assim como também Deus não salva sem somar. A salvação e a membresia são intimamente ligadas. Não existe salvação que não tenha implicação no fazer parte de uma comunidade local. E fazer parte de uma comunidade local sem ser salva é uma anomalia dentro daquilo que Deus planejou para a comunidade. Então, é o Senhor quem acrescenta. Ele salva e ele soma aquele salvo à comunidade dos santos, àquele grupo de cristãos. Ele não pode viver à parte. Não existe uma vida à parte da igreja. É uma salvação questionável aqueles que decidem viver dessa forma. Outro ponto também que a gente pode salientar aqui é que isso ocorria diariamente à vida da igreja. Ou seja, dá para perceber que as pessoas eram atraídas e eram acrescentadas diariamente pelo Senhor porque aquela igreja perseverava em ser igreja. Porque aquela igreja cultivou e manteve os distintivos do ser igreja. Embora tudo estivesse começando ali, eles estavam então perseverando na doutrina, na comunhão, na adoração e na evangelização. Bem, a pergunta então que eu posso fazer para você e para mim. Fazemos parte de uma comunidade como implicação de uma salvação genuína? Se fazemos parte de uma comunidade e somos, então, conhecidos pela evangelização, como nós estamos vivendo? Qual a evidência de que nós estamos, então, sendo conhecidos pelo aprendizado, conhecidos pela comunhão, conhecidos pela adoração, e aqui uma ênfase especial às reuniões públicas, e conhecidos pela evangelização? Quais evidências hoje há na minha vida e na sua vida de que nós estamos sendo igreja do Senhor Jesus Cristo, de fato? Aqui vale uma análise honesta, uma análise sincera do nosso relacionamento com o Senhor, mas também do nosso relacionamento com o corpo de Cristo e do cumprimento dos nossos deveres como membros de uma igreja local. O dever de amar, o dever de servir, o dever de cultivar, de manter, de promover a unidade da igreja, assim como também o estilo de vida, onde há um interesse genuíno, não apenas pelas pessoas de dentro, mas pelas pessoas de fora, onde nós abraçamos, então, a nossa característica evangelizadora através das nossas palavras e das nossas ações. Quantos de nós temos investido na vida e na evangelização de alguém? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Eu, particularmente, hoje, tenho orado por uma pessoa em específico. Tenho conversado com uma pessoa em específico. E Deus queira que essa pessoa seja salva. Mas ainda é uma atitude muito tímida, muito modesta a minha. Nós devemos, eu devo, na verdade, me dedicar mais e me preocupar mais com a salvação das outras pessoas. E eu peco nesse sentido, muitas vezes. Então, eu devo ser intencional nesse sentido. Mas uma forma também pela qual eu abraço essa característica evangelizadora é sendo igreja de Cristo Jesus. sendo um membro saudável, sendo alguém que, de fato, faz parte da comunidade local. Bem, em meio a essa pandemia, existem muitas formas pelas quais nós podemos evangelizar sendo igreja. E eu quero te desafiar a orar e a perguntar do Senhor de qual forma ele pode, então, usar a tua vida de uma maneira que as pessoas vejam o evangelho de Cristo Jesus através, não apenas das suas palavras, mas das suas ações. Uma forma de se fazer isso é estendendo uma mão amiga. Pode ser feito através de um telefonema, de uma videochamada. simplesmente sendo presente na vida dos irmãos, na vida dos familiares, na vida de pessoas que não conhecem a Cristo. Que Deus me ajude, que Deus te ajude nessa tarefa de ser igreja, de proclamar o evangelho de Cristo Jesus. Que Deus, então, te abençoe.